Olá, antes da previsão do tempo eu tenho um recado para você. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva, curta e também compartilhe. Não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. A semana começa e o nosso destaque são as temperaturas em alta, principalmente ao longo da tarde, na maior parte do país. É que um fluxo de ventos quentes vindo de norte passam a soprar para algumas áreas da região sudeste e também para Mato Grosso do Sul. Por isso, as temperaturas sobem rapidamente. A máxima prevista é de 34 graus hoje à tarde em Campo Grande, em Belo Horizonte faz 32, em Palmas máxima de 39, enquanto isso o sul segue com tardes mais amenas, máxima de 21 em Porto Alegre e no leste nordestino a chuva diminui e as temperaturas alcançam os 35 graus em Natal. E olha só, no centro-oeste máximas em torno de 37, 34, 39 graus. No sudeste a temperatura também sobe, o interior da região registra máximas acima de 35 graus e no leste da região acima de 27. Até no interior da região sul, calor retorna nesse início de semana com máximas próximas aos 30 graus entre o oeste gaúcho e também no Paraná. Mas esse tempo muda no sul na segunda metade da semana. É que uma nova frente fria avança e há previsão de chuvas contemporais no oeste gaúcho e que se espalham rapidamente até o sudoeste do Paraná. E falando em chuvas, nesse período, segunda metade da semana, temos também a volta dela em forma de pancadas com trovoadas no Acre e também em Rondônia. Agora no leste do nordeste a chuva mais volumosa acontece na Bahia com acumulados em torno de 30 milímetros. E depois da chuva causada aí pela frente fria, chega na retaguarda mais uma onda de frio. E atenção produtores do Rio Grande do Sul, no dia 23 de agosto, há condições de geadas pontuais no estado, viu? E teremos mais uma chuva entre os dias 24 e 27 de agosto, com a passagem da terceira frente fria do mês. Então atenção produtores que estão colhendo milho segunda safra em Mato Grosso do Sul e algodão em Mato Grosso, a chuva deve atingir esses estados e também o estado de São Paulo. E mais uma vez, depois da passagem da frente fria, teremos mais uma onda de frio. E os últimos dias do mês serão os mais gelados. A previsão é de geadas entre Santa Catarina, também Rio Grande do Sul, de forma mais ampla. Os dias 23 e 27 de agosto prometem ser os mais frios do mês, viu? Mas atenção, essa onda de frio não chega ao centro-norte do Paraná, muito menos até São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Bom, chegou a hora de você no Agroclima. A previsão de hoje vai para o Lucas Daniel de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Por aí, Lucas, a semana vai ser marcada assim, ó. Tempo firme com o céu entre poucas nuvens. Hoje a mínima fica perto dos 19 graus e a máxima não passa dos 32. Essa outra previsão vai para o José Antônio de Oliveira, de Presidente Epitácio, São Paulo. Olha só, os próximos quatro dias serão de tempo firme por aí. As temperaturas máximas se elevam e na quinta-feira à tarde pode registrar 38 graus. Tem previsão também para Medina, Minas Gerais. Quem pediu foi o Devani Souza Franca. Olha só, Devani. A semana será marcada por sol entre nuvens e temperaturas mais amenas por aí. Apenas hoje e amanhã as máximas chegam aos 30 graus. Agradeço a participação de todos. E você? Também quer saber como fica a previsão aí na sua região? Então envie mensagem para a nossa equipe. O nosso número é esse que já aparece no vídeo. 67992647810. Estou na guarda, hein? Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.